Eu vim dar aqui essa diquinha rápida pra vocês de como que eu faço pra estruturar o meu tecido quando eu preciso dele um pouquinho mais duro, tá? Às vezes, quando vai fazer uma carteirinha ou uma bolsa que quer, além da manta, deixar o tecido um pouquinho mais duro, eu uso uma entretela que tem uma cola, tá? Ela tem uma cola, é como se fosse um tecido e ela dá uma estrutura legal pro material. Então, você posiciona o seu material em cima, corta direitinho o material do tamanho da entretela e você vem com o ferro. Essa entretela aqui, você tem que passar um pouquinho mais, tem que deixar um tempinho pra ela aderir bem no tecido. Passa bem devagarzinho. Eu deixo até um pouquinho de tempo o ferro em cima, pra cola aderir bem no tecido. Aí, você dá uma conferidinha aqui, né? Bem, ó, aqui essa pontinha não colou, o resto tá colado. Então, você vem e passa mais um pouquinho. Ela é mais demoradinha do que a manta, por exemplo, pra colar, tá? Agora, colou. Não tá soltando. Tá vendo? Aí, dá uma conferidinha no tecido todo. E vai ajustando. E vai, passa o ferro, deixa um tempo. Ó, agora colou. Tá vendo? Não levanta. Aí, o seu tecido fica um pouquinho mais durinho, né? E dá pra trabalhar, fazer carteira, fazer bolsa. Fica bem legal. Essa foi a diquinha, espero que vocês tenham gostado. E aí, o seu tecido fica mais durinho. E aí, a palavra.